Olá, meu nome é Sérgio, eu sou enfermeiro, atualmente eu sou coordenador de unidade básica de saúde no município de Rios do Rio Pardo, onde eu também sou coordenador de um curso de técnico de enfermagem e docente. Comecei a pesquisar sobre áreas de profissão, encontrei profissional enfermeiro dentro da área da saúde, sempre gostei muito de ajudar pessoas, fiz a faculdade, gostei e gosto muito da minha profissão hoje em dia. Logo quando eu estava terminando a minha graduação em enfermagem, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer logo depois. Questionando diversos professores, como ser um profissional melhor, eles me orientaram, está procurando uma pós-graduação, algo que fosse do meu interesse. Um dos grandes fatores, além da estrutura que a instituição oferecia, foi o corpo docente. São docentes atuantes e que tem uma total segurança para te passar aquilo que é o necessário, aquilo que o mercado cobra hoje em dia de nós enfermeiros e demais profissionais. Esse é um dos grandes adenos dessa instituição. Dentro da minha realização profissional, acho que mais importante que eu já tive, foi durante o trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, onde eu fiz uma palestra com profissionais da área de educação de crianças de 0 a 5 anos sobre diversas emergências que podem surgir. Dentre umas, eu acabei falando sobre obstrução de via aérea, a pessoa está engasgada. Ensinei uma manobra conhecida como manobra de Heimlich. Há poucos dias, essa mesma professora me encontrou na rua e veio me agradecer que ela conseguiu salvar um dos alunos que estava engasgado com o alimento. Para mim foi uma grande, algo muito novo, ensinar a pessoa a salvar uma vida. Isso é muito importante para mim como profissional, enfermeiro, essa é uma das maiores realizações. Eu venho, claro, indicar a Novo Oeste como uma ótima instituição. Ela me ofereceu toda a parte do suporte técnico, teórico, as práticas. Venha você, enfermeiro, que tem a vontade de realizar uma pós-graduação, uma especialização de alta qualidade. Essa é a instituição que eu recomendo. O que eu recomendo é que você gostou do suporte técnico, teórico, que tem a vontade de realizar uma pós-graduação.